Pessoal, boa noite. Aqui é o Ricardo que fala, Ricardo Oliveira, o Carmo Trader. E a gente vai estar aí, hoje gravando esse vídeo, falando sobre Forex. O que é Forex? Então vamos lá. O que é Forex? Forex é um mercado de câmbio, de câmbio estrangeiro, de câmbio internacional. Então você ouve falar sobre câmbio, você já pensa logo em uma casa de câmbio, onde você troca o seu dinheiro por uma moeda estrangeira. Você vai encontrar em aeroportos, vai encontrar em shop center, né? E isso é para você entender o que é Forex, né? Forex é um mercado extraordinário aí, o maior mercado financeiro do mundo. De câmbio internacional, tá bom? Vamos lá. O que o mercado de Forex, ele consiste? Ele consiste em troca de moedas, né? Especulação, intervenção de governos, etc. Por exemplo, quando trocamos de uma moeda para outra moeda de outro país, isto é Forex, tá bom? Um brasileiro decide ir para Nova York e trocar seu capital BRL para o SD. Ele acabou de fazer uma transação na casa de câmbio. Isto é o mercado de Forex, tá bom? Intervenção do governo, né? Então, intervenção do governo seria importação, exportação, desvalorização ou não da moeda. E especulação somos nós, os traders, né? Que nós especulamos os ativos, as paridades, compramos ou vendemos em determinado momento. Podendo ser essa operação, uma operação rápida de scalper, ou para o dia, day trade, ou um swing trade, para alguns dias ou semanas, tá bom? Vamos lá. O que é a bolsa de valores, né? Muita gente pergunta sobre Bovespa, né? O que é a Bovespa? A Bovespa é a bolsa brasileira, né? De ações, onde movimenta cerca de 4,5 bi por dia, bilhões, tá? De dólares. A bolsa de Nova York, né? Ela já movimenta 10 vezes mais, 22 bilhões por dia. Ou seja, 10 vezes mais que a Bovespa. E aí você se pergunta, mas o mercado que eu quero entrar é Forex, eu quero estudar Forex. Quanto movimenta o Forex, quais as vantagens de Forex, né? Você vai aprender agora. Que Forex é o maior mercado financeiro do mundo, movimentando um pequeno montante de aproximadamente 5 trilhões de dólares todos os dias. Qual a vantagem de operar no mercado de Forex? Qual a vantagem, né? Então fica aí a pergunta. No Brasil, por falta de conhecimento sobre o mercado de Forex, se confundem outras coisas com os produtos vinculados a este nome. Como, por exemplo, pirâmides financeiras, marketing multinível, bitcoins, empresas de cosméticos, etc. Na verdade, pessoal, o Forex não é nada disso, tá? É que algumas pessoas desonestas, empresas desonestas, acabam usando o nome que é muito forte de Forex para associar a essas coisas como pirâmides financeiras, marketing multinível, etc. Mas não tem nada a ver. O Forex é o maior mercado financeiro para você ganhar dinheiro no mundo. Tá bom, pessoal? Qual que é o horário do pregão, né? O Forex, ele dá início às 18 horas no domingo. Ele volta aqui, é o primeiro dia da semana. E ele finaliza na sexta-feira às 18 horas novamente. Então você teria o sábado e o domingo para descansar aí, fazer suas coisas com a família e etc. Qual a diferença entre Bolsa e Forex? A Bolsa de Valores, ela negocia ações de grandes empresas, como, por exemplo, Petrobras, Vale, etc. Não vale aqui a gente estar falando de Apple, de Microsoft, porque nós estamos falando da Bovespa, da nossa Bolsa brasileira. E a diferença é justamente essa, que Forex, você vai estar negociando moeda entre países. Inclusive, 80 por 5 com base na moeda do dólar americano. Tá bom? Vamos lá. As principais moedas, né? Para se trabalhar hoje e operar com Forex. É o dólar, é o euro, a libsterina, o franco suíço, o ien, o dólar canadense, o dólar australiano e o dólar neusenlandês, que é da Nova Zelândia. Tá bom? Esses são os ativos, as moedas mais usadas como paridade aí para ser operado pelo mercado de Forex. Existem outras moedas e paridades não associadas ao dólar americano. Essas são chamadas de pares exóticos. Então, são de países que não usam a moeda, é o dólar americano, como cruzamento, como base, tá? O que seria um cruzamento, né? Eu preciso fazer uma negociação com outro comerciante de outro país, o meu dinheiro real ele não aceita, então ele tem que se transformar primeiro no dólar americano para depois se transformar na moeda do meu fornecedor, tá? Isso é um cruzamento, ou seja, acaba se passando, a nossa moeda passa pelo dólar para depois chegar no determinado país de origem ali onde estamos negociando, tá? Então, as moedas exóticas, elas não passam por esse processo, ok? Vamos lá. Siglas dos ativos, né? Então, você vai aprender a interpretar as siglas. Usa, né? Você pega o S ali, que seria Estados Unidos. E a letra A, dólar americano. Se a gente pegar o JPY, essa moeda, você vai entender que o JP significa Japão e o Y, Ien, ok? Nós temos dentro do Forex, do mercado de Forex, os maiores e os menores, os grupos, né? De moedas. Os maiores são ativos e moedas associadas em paridade com o dólar americano, como eu acabei de explicar agora há pouco. E os menores, eles são ativos e moedas não associadas ao dólar americano, tá ok? Vamos lá. Por que o dólar americano é a moeda intermediária de negociação mais utilizada entre as moedas de todo o mundo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um empresário brasileiro decide comprar um navio de sacos de arroz, de sacas, né? De arroz japonês. Porém, ele tem um milhão de reais. O produtor japonês tem duas formas de negociar com o pagamento. A primeira forma seria em dólar americano. Ou a segunda forma é em Yen, tá? Ou seja, nossa moeda não é aceita. E da mesma maneira, negociações são feitas entre outros países, sempre o dólar americano prevalecendo com a moeda mais forte. Vamos falar agora, pessoal, de tamanho e liquidez, tá? Então, são 5 trilhões de dólares por dia a liquidez, né? Do fórex, isso a nível mundial. São movimentados 5 trilhões de dólares, esse é o tamanho, o volume, né? E a liquidez, a maior liquidez é a moeda americana, tá? O fórex é o maior mercado do mundo, porque os bancos nunca fecham. Sempre tem algum banco gerando liquidez em algum lugar do mundo. Nós podemos falar porque é um mercado totalmente eletrônico hoje, né? Ninguém opera papel, hoje em dia é tudo eletrônico, né? O pregão e as corretoras, tudo isso é online, né? Então, você pode estar operando a qualquer momento, o mercado, a nossa moeda europeia ou americana, que ela pode estar, o ativo, os bancos fechados, mas você tem os bancos asiáticos abertos, as moedas asiáticas, você pode de madrugada fazer negociações, ou seja, 24 horas, você pode estar fazendo as operações, exceto a partir das 18 horas da sexta-feira, e que só retorna domingo às 18 também, tá bom? Você consegue negociar, abrir e fechar ordens, comprar ou vender a qualquer horário do dia, sempre tendo entendimento que enquanto o sol estiver raiando, tem um mercado para operar sobre a tal moeda e paridade, tendo assim uma maior flexibilidade. Certo, pessoal? Então, esse foi o treinamento que eu dei, né? Uma videoaula aí sobre o que é o fórex. Isso é uma introdução, queria que você seguisse aí o nosso canal, desse um joinha, tá? Vai ter bastante material, eu tô meio cansado que eu tô preparando esse material aqui, né? Desde a meia-noite, pouquinho, o notebook deu uns probleminhas, ficou desligando e ligando, ele tá dando aquecimento, mas a gente vai resolver isso aí, tá bom, pessoal? Vou ter que fazer pelo desktop os próximos vídeos para não ter esse problema. Mas eu espero que você tenha gostado, tá? Se inscreve no canal aí, dá um joinha, entra no nosso grupo de WhatsApp lá, tem uma galera bacana, Family Trader, e todo mundo se ajuda, tá? Nessa família, todo mundo ali, ninguém é melhor que ninguém, uns operam BMF, outros operam mini índice, eu opero fórex, né? E alavancagem em opções binárias, e todo mundo vai se ajudando, tá? Eu queria falar para vocês que eu não tô aqui para enganar ninguém, eu não tô aqui para vender sonhos para ninguém, eu tô aqui para compartilhar o conhecimento que eu adquiri num mercado maravilhoso, que é o mercado financeiro, cujo qual nossa cultura não nos ensina a conhecer, né? A negociar, né? Na bolsa, né? Não ensina nada disso. O brasileiro, ele não sabe, ele cresce, ele cresce não sabendo o que é uma ação, né? O que que é uma bolsa de valores. Então, tá aí a internet, com bastante material legal, e material ruim também. Cabe a você filtrar, espero que o nosso canal, Carmo Trader, seja um dos canais diferenciados, para que você tenha contato com o mercado financeiro, tá bom? De fórex e opções binárias. Valeu, segue a gente aí, dá um like e compartilha. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho